O ponto de 100 réis se transformou em um arraial para receber o 22º concurso de quadrilhas juninas de João Pessoa. A abertura aconteceu no ponto de 100 réis e as apresentações vão até a próxima sexta-feira. São três dias de muita animação. O concurso de quadrilhas juninas é realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Funjope, em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas. O evento é gratuito e integra o São João do Jeito da Gente, que este ano homenageia a Marinês. Ao todo, 26 quadrilhas juninas de 18 bairros da capital vão se apresentar aqui no ponto de 100 réis nos três dias. A comissão julgadora é composta por cinco jurados, que analisam oito quesitos. Entrada do arraial, marcador, coreografia, figurino, repertório musical, conjunto, casamento e a saída do arraial. Um espetáculo lindo, colorido e feito com muito carinho e amor por moradores de vários bairros de João Pessoa. Pessoas que ajudam a conservar a cultura popular da nossa região. E a TV e rádio câmara estão ligadas, transmitindo ao vivo esse espetáculo lindo, cheio de cor. E a TV e rádio câmara estão ligadas.